Estou agora numa equipe de dragões, em plena Avenida da Liberdade de Alexandra. Queremos saber que grupo é este? É um grupo que já não é a primeira vez que desfila na Avenida da Liberdade. Não, não, é a segunda vez já. A última vez não viemos cá e foi a trança de dragões também. Viemos de Macau, a Associação de Lola faz trança de dragões e de leões. E que mensagem é que eles vão deixar aqui na passagem pela Avenida da Liberdade, Alexandra? Dá sorte o lugar... Ai, não me mordas, dragão! Raça do miúdo! É só dar sorte a gente aqui e feliz para toda a gente aqui à volta. Muito bem, felicidade e que vão espalhar alegria e festa, não é verdade? Tem alguma simbologia estes dragões? Ou estão assim feitos só por serem de festa, brilhantes? É só de festa, é para as marchas, especialmente para as marchas, luzes, tudo. Tradicional eles não têm luzes. Não têm luzes, tradicional não têm luzes. Este é que é de propósito para isto. E esta associação, que outras atividades é que desenvolve, Alexandra? Tem competição também, que o de dragões e de leões também fazem muitas coisas diferentes. Muito bem, então vamos desfilar. Dragões, dragões, argassem os calções! Vamos embora! De Macau, vamos embora! Muito bem, João, a festa, continuei-se, a festa existe aí na Avenida, no Eixo Central da Avenida da Liberdade. Ela também se vai fazendo aqui, junto com o público. O que é que seriam as marchas de Lisboa sem o público? Boa noite! Boa noite! Agora vamos lá ver como é que estão estes ânimos. Estou a ver aí pela t-shirt que há uma marcha favorita. Pois, temos que ganhar! O que é bonito vai portar hoje? Bem, como despertou no pavilhão, vai portar hoje também. Santo António, não faria sentido sem as marchas populares? Eu acho que não. Está tudo preparado para uma grande noite? Sim, sim, vou estar até às sete da manhã a ver as votações. Amanhã descansas? Amanhã é feriado, a gente dorme até ao meio, duas, três, quatro da tarde. Muito bem, está lançado o primeiro ponto aqui da reportagem, junto ao público. Durante esta noite vamos ter muito para ver e muito que conversar. Com alegria, até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí